Uou! 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 Use os braços, chacoalhe os braços Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe os seus braços Use as pernas, chacoalhe as pernas Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe suas pernas Chaco, chaco, chacoalhe tudo Chaco, chaco, chacoalhe tudo Chaco, chaco, chacoalhe tudo Chacoalhe-se, chacoalhe-se, chacoalhe tudo Use a cabeça, chacoalhe a cabeça Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe a cabeça, os quadrinhos Chacoalhe os quadrinhos Chaco, chaco, chacoalhe tudo Chaco, chaco, chacoalhe tudo Chacoalhe-se, chacoalhe-se, chacoalhe tudo Chacoalhe mais pra baixo Chacoalhe mais pra baixo Chacoalhe mais pra cima Chacoalhe mais pra cima Chaco, chaco, chacoalhe pule Chac, 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 quali, puli? Chacual-se, chacual-se, chacuali tudo!